Opa, peraí, deu uma bugada, deu uma bugada, mas, ih, fale galera que tá falando aqui, sou eu, Sonic Gamer, e sejam bem-vindos ao segundo episódio de PKXD, temporada 15, a temporada de Páscoa, sim, mano, quem sabe, quem sabe, desde a temporada 3, eu sempre falei que a temporada, né, temporada de Páscoa, era a minha temporada preferida, e ainda a minha preferida, mano, Então, o bicho tá bugado, mas tá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu tenho uma coisa que eu quero muito fazer aqui, que é pra cá, e nesse episódio aqui, a gente vai fazer o caça-ovos, e eu quero fazer esse minigame aqui, ó, de corridas, o ruim é que aquele antigo minigame de parkour foi tirado, agora não tem aquele minigame de parkour mais, Eu me sinto, eu me sinto, não feliz mais, eu não me sinto feliz, mas eles refizeram esse parkour, fizeram uma, tipo, mas o feliz é que mudou, eles fizeram sim, só que fizeram num jeito muito diferente, então, Nossa, às vezes, tanta hora bugam, eles fizeram num jeito diferente, e aí eu tô, tô querendo, tô querendo aqui, gravar os minigames, o episódio 2 vai ser só os minigames, No terceiro episódio, eu vou atualizar a nossa casa, a nossa casa loft, quem lembra da terceira casa? Então, o terceiro episódio vai ser, vai ser atualizado na casa loft, eu não lembro mais, acho que na terceira, eu lembro que, Era o que eu sempre, às vezes, sempre quando tinha uma temporada, se não me lembro, eu... What the heck? Tá, não entendi, eu me lembro que, eu sempre... Ficava, às vezes, atualizando a minha casa, então, o terceiro episódio foi atualizar a nossa casa, deixa eu ir de novo, mano, eu sou, tipo, às vezes, boomer, Eu faço muita bosta, eu caí sem querer, vou clicar aqui na música, às vezes trava, mas não trava, tipo, tanto, assim, quando travava na temporada de Natal, Eu tive que, eu perdi tanta temporada, que eu pensava assim, será que eu deleto essas temporadas e faço a temporada que eu parei? Porque, mano, eu perdi tanta temporada, que essas temporadas eu considero ainda como as temporadas mais normais, eu considero elas normais, Mas, sério mesmo, cara, nossa, eu fico tão triste, mano, perder aquelas temporadas, tipo, tinha atualização de Natal, de Halloween, É de Halloween, não sei como que foi, mas é de Natal, eu perdi, eu fiquei muito bolado, cara, então é por isso que eu tô querendo voltar com essa série E fazer agora os episódios mais melhores, e tá travando, tá travando que é uma beleza, Eu e o Fala, eu não sei, mas eu acho que o Fala não postou vídeo aí, dos vídeos que eu e o Fala gravamos, provavelmente aconteceu alguma coisa, não sei Não, 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 não cai, não cai, agora vai, vai, caraca, é muito grande, viu, esse daqui é mais grande do que o parkour do... Do... da Páscoa anterior Ah... O quê? Eu não consigo chegar até o coisa... Eu vou tentar Aê! Fim, eu sou, eu sou muito pop player, né, mano, sou mestre de parkour em PK-SD Ah, eu não sou muito pop player Peraí, eu vou fazer até uma fotinha, vou tirar uma foto aqui, né, pra... pra comemoração, né Mano, qual foi meu último post? Eu não posto mais essas coisas aí Mas também me segue no Instagram PK-SD Que é porque eu gosto Se você me seguir eu ficar muito feliz, agradeço muito a você Eu agradeço, né, você que fez esse trem pra mim, favor, sou favor, favor, me siga Tenho tantos seguidores Mas você me seguir pra mim que você já vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz Vamos lá Foi há 12 dias Faz há tanto, faz há muito tempo? Não sei Mas vou tirar aqui uma foto aqui, porque eu tô vivo, não morri Porque agora o Sonic Gamer voltou ao universo PK-SD E agora as coisas vão ser bem diferentes, vai ser mais divertidas que você imaginava Mas eu tenho uma coisa pra dizer Eu privei o episódio 2 da primeira temporada Porque eu vi uma coisa muito estranha lá Uma coisa muito estranha que eu não... que eu vi Que eu poderia fazer alguma merda lá no meu canal Que eu vi Então eu decidi que eu ia privar o episódio 2 Peço desculpas, mas eu privei o episódio 2 Porque tinha alguma coisa que poderia até me dar merda Nem que eu nem falar Porque se eu falar algum espertinho vai estar curioso O que que é? Então eu não vou falar não Porque pode dar alguma merda no meu canal aí E eu percebi Então é por isso que eu não fiz isso, viu galera Que isso? Que susto! Pega aí Bem-vindo Bem-vindo a Páscoa XD Um novo evento com muitos coelhos e muito chocolate E eles estão de volta Você joga no parkour e na caça aos ovos Caraca, mano, eu sou pro player nisso, né? Decore as suas casas e visite no melhor estilo Veja os itens do evento e na lojinha do evento No passe de evento você poderia dar presentes? Ó, vou dar um presente aqui pro Fala Gamas em breve Amanhã eu vou dar um presente pro Fala Gamas amanhã Que hoje eu não consegui dar Acho que eu dei na outra conta dele lá Vamos continuar De Páscoa para seu amigo E compre mais um robô vendedor Quê? Provinha de cada instante Até mais Caraca, o Roberto Júnior, mano Roberto Júnior Ó, eu quero mostrar uma outra coisa Tá, dei figurinha Depois eu falo É, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Uma coisa muito especial que eu vi É que esse robôzinho aqui Mostra, fala uma coisa Volte logo Lanchonete Pera, o quê? Na verdade eu esquecia Ó, volte logo Lanchinhos Sim, vai ter hamburgueria Vai ter alguma coisa de comida Porque PKSD nunca teve comida Só teve picolé Tipo, eu não sei Não sei muita coisa Eu quero Eu quero Me dá Maravilha Me dá Me dê Não importa Tchau Tchau